Vou trabalhar, tá bom? Você vai fazer o que agora? Eu vou encontrar com uma amiga minha que a gente combinou por aqui na praça pra conversar um pouco. Lá tá o papo um dia, tá? Daqui a pouco a gente se fala. Te amo. Vamos ver o que você anda fazendo. Amor! Esqueci de pedir, coloca pra mim, por favor. Vou logo. Tá nervosa? Não, tá tudo bem. Vai, coloca. Excelente. Rápido. Eu vou ir, então, tá? É... Oi? Oi, amor. Por que você não me atende, não me responde a minha mensagem, hein? Oi, amiga. É que quando eu tô aqui com o meu marido, a gente tá se despedindo, eu já vou te encontrar. Onde a gente combinou. Tá bom, eu tô te esperando, hein? A tarde toda vai ser nossa, porque a Jennifer vai sair. Eu também tô ansiosa pra te ver. Tô com muita saudade pra gente colocar um papo em dia. Tá bom, amor. Beijo. Beijo, Paula. Paula? A minha amiga Paula, da faculdade, lembra? Não. Você nunca comentou nada. É que você pula, meu amor. É isso, amor. Vai, vai trabalhar, vai. Ah, mãe. Eu realmente devo ter muita cara de trouxa, amiga. Até parece que você vai se encontrar com algum amigo com uma roupa tão sexy dessa. Eu só não espero pegar vocês com a mão na massa, porque se eu pegar, vocês vão ver do que eu sou capaz. Alô? Oi, amiga. Tudo bem? Oi, Anny. Tudo ótimo. E você? Tudo bem, Jennifer. Deixa eu te falar. Eu tô precisando da sua ajuda. Ajuda? Pra ajudar em quê? Assim, eu tô organizando uma festa surpresa pro André, e... só que eu falei pra ele que tem um encontro marcado com uma amiga, que, no caso, sabe, é você. E aí... Eu queria que você confirmasse, ele te perguntasse alguma coisa, que eu tô com você, entendeu? Ai, Anny, outra mentira. Aí eu tenho que mentir, aí mentir, mentir. Isso não é legal. Ai, é uma boa causa. é só porque eu tô querendo fazer uma surpresa de amor. Tá bom, Anny. Só dessa vez. A última vez, hein? Tá, tá bom. Obrigada. Beijo. De nada. Tchau. Beijo. Ai, Deu tudo certo. Essa história tá muito mal contada. Não é a primeira vez que ela me liga, creio que eu faço isso, e nunca tenho uma surpresa. Ai, tem certeza que eu não tô mentindo, amor? Meu Deus. Eu jurei que o André tava aqui. Eu vou ligar pro meu amor, Pedro. Pedro, Pedro, cadê você? Meu Deus. Droga. Ai, tô nervosa. Oi. Oi, amor. Oi. O que que houve? Eu tô meio nervosa. Eu tô achando que eu tô sendo seguida pelo André. Ah, não, né? Isso é coisa da sua cabeça, cara. Ninguém tá te seguindo, não. Eu tenho certeza, amor. Eu tenho certeza. Ele tá muito esquisito, e eu tô me sentindo vigiada, sabe? Uma sensação esquisita. Isso aí é um motivo pra você não vir me ver, é isso? Claro que não. Tô morrendo de saudade. Então vem, cara, porque a Jennifer não tá em casa, e a gente tem pouco tempo pra ficar junto. Tá bom. O porro. Eu vou te pegar. Fica tranquila que eu vou te pegar. E é só questão de tempo. Agora vamos ver pra onde é que você tá. E essa criatura? Ah, não, 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 não. Não é possível que a internet tá tão lenta assim. É que você se meteu. E aí? E aí, você vai do lado? Mesmo? Vamos ver. Tá bom? Você vai vir aqui não, né? Não. Espero que o meu amigo fique bem mesmo. Ai, oi, amiga. Como você tá? Tô bem, tô ótima. E você? Ai, eu tô desesperada. Eu já rodei esse bairro. Eu já liguei várias vezes pro Pedro. Ele não me atende. Você tem alguma notícia dele? Sabe onde ele tá? Não sei. Ah, você tá ligando pro Pedro. Quer saber dele? É, amiga. Eu tô desesperada. Ele não me atende. Ai, amiga. Olha, deixa eu te dar um conselho. Homem não gosta de mulher carrapatinho, sabe? Então, abre mão um pouquinho. Deixa ele fazer as coisas dele. Abre um pouquinho essa guarda, cara. Ele gosta de você, mas você é um grude. Ai, né? Acho que você tem razão. Eu vou dar o espaço dele. Eu vou ficar tranquila, vou fazer umas coisas e depois volto pra casa. Ele fica tranquila. Mas olha, eu também não sei. Ele não. Não sei. Tem tempos que eu não falo com o Pedro. Tá. E a surpresa do André tá dando certo? Tá, tá dando certo. Tá tudo certo, amiga. Ah, então tá bom, amiga. Beijo. Beijo, meu amor. Tchau. Ai, tão bovinha. Tô me gelando. Acho que eu vou dar mais uma volta e... Qualquer coisa eu boto pra casa depois. É, tá bom. É, tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Agora a gente pode ficar sozinha aqui, hein, amiga. Nossa, coloquei esse batom pro lado. É, tá tudo bom. É, tá tudo bom. Aí que alguém chega aqui agora e vai achando só tudo peijado. Nossa... É, tá suave. Meu Deus. E agora? Essa hora? Eu não sei. E agora? Se esconde alguma coisa? Eu vou te esconder. Eu vou te esconder. Onde? Tá, não sei. A gente não conseguiu isso? Ah, muito bom. Fala, meu amigo. Tudo bem? E aí, Pedro. Beleza? O que tá fazendo essa hora aqui, né? É, eu vim aqui pra gente tomar um negocinho. Vamos tomar um negocinho. A gente não tem trabalho. Não tá podendo entrar na casa, tá acredito? Por que não tá podendo entrar? Tá um negócio de mosquito. De o quê? Aqui no nosso estado tá um negócio de mosquito. Mosquito? É, aí eu tô botando veneno. Dentro da tua casa? É. Tá uma... Tua janela tem tela, já viu? Mas tu acredita que eles estão entrando aqui, ó? Entrou por aqui, ó. Eu tenho até que ver isso aí, cara. Aí tá uma infestação, eu já botei veneno. Aí eu não tô nem conseguindo ficar direto. Eu ia sair agora, tu acredito? Tá. Entendi. Aqui ele tinha comentado a respeito da tua sogra. Falou que tua sogra não tava bem. Eu vim aí pra ver se vocês precisam de ajuda, né? Só pra eu botar um negócio. É verdade. Olha esse negócio do mosquito. Tá tirando a minha cabeça. Minha cabeça lá em Júpiter. É, minha sogra, ela tá ruim. Ela tá... Tá nervosa, Pedro? Não. Tá suando. Tô nervoso não. É... Esse negócio aqui, cara. Tá tirando a minha paz. Entendi. Nossa. É bem estranho, né? Tama mania. Bem estranho mesmo. Então tem certeza que a gente não pode entrar? Ó. Bolinho de mosquito lá que fica assim, ó. Lá em cima tá assim, ó. Tô vendo bolinho de mosquito. Tá parecendo que o mosquito tá na cabeça, Pedro. Tá. É. Tá estranho, né? Cara, é muita coisa. É só que é doente. Veneno de mosquito aqui, né? É. O veneno deve estar te deixando meio confuso, né? Tu é alérgico? Não. Não sou alérgico. Inclusive, deixa eu matar esse mosquito aí. Não faz mal. É veneno. É. É. É veneno. Faz mal até pra gente. Eu sei que faz mal. Tá bem estranho isso, né, Pedro? Você tá bem nervoso. Não, eu tô bem. Eu vou ter que sair daqui a pouco, cara. Tá. Tá bom. Tá bom? Beleza. Ele tá aqui de infância, que a gente tinha. De infância, né? Hã? É. Esqueceram, né? Esqueceram. Amizade raiz, né? Claro, mano. Confiança. Vamos lá, eu vou ter que ir agora. Beleza. Tá bom? Tudo bem. Deixa eu ver com você aí, porque tá bom. Ó. Cheio de mosquito. Tá bom. Preciso vender. Já acho que não me engana. Vai ficar fazendo uma gracinha, né, Pedro? Você sempre fugiu das suas responsabilidades fazendo gracinha. Você é pata. E aí? Mãe, ela tá embora. Ela deve ter ido embora já. Amor, vem aqui, ó. Tem um negócio grudando no meu cabelo. O que é isso? É um chip. Chip. É exatamente a palavra que eu tava procurando. É um chip. Que interessante. Por que será que tem um chip em você, Anny? Por quê, amor? Por quê? Cara, mas Vini, é raro você colocar chip nas pessoas. Amor, eu te amo. É, eu tava aqui só ajudando o Pedro, porque ele é marido da minha melhor amiga. Então, ele tá com muitos mosquitos e problema com assobre, não sei o quê. Então, sabe por isso que eu sou uma pessoa prestativa, né, amor? Que eu vim ajudar. Que lindo os dois. Bastante prestativa. Amiga. Juntos, amiga, né? Da onça. É amiga da onça mesmo. Porque ela entrou aqui e ficou dando em cima de mim. Me seduzindo, tentando me pegar, me agarrar, tirar minha roupa. Ai, mas a história acabou de mudá-la. Acabou de falar que tava te ajudando, agora tava seduzindo. Não, você vê que ela é mentirosa. Pedro, olha, não aguento as suas historinhas, não, tá? Suas desculpinhas não rolam pra mim. Não presta, não vale nada. Os dois não prestam, os dois não valem nada. Ai, cara de pau. Eu sabia todos os seus passos, Anny. Porque eu sou uma pessoa que ajuda outras pessoas. Então, eu vim aqui pra ajudar o amigo. Então, agora você vai ajudar ele direto. Porque você não é mais meu amigo. E você não é mais minha mulher. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Sai, 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 sai. Eu não quero mais te ver pintada de ouro. Eu só quero você na minha vida, amor. Vem ver você na minha vida. Vambora, sai. Você acha que eu vou ser você, não quer dizer? Não, sai. André. Pelo amor de Deus, André. Eu sou seu amigo ainda, cara. Cara, é o nosso toque, cara. Pedro, vai. Vai, Pedro, vai embora. Confia em mim, meu amor. Não vou ver você. Você não é nenhum ceizinho inocente, entendeu? Você sabe muito bem o que tá fazendo. Eu vou te provar que eu tô certo. Não quero que prove, não. Eu só quero que vá embora. Prova aqui, ó. Tá certo. Pronto, agora você sabe a aula onde ele vai se meter também com o chifre. Eu me peguei pra ela. Ela disse que eu não sabia dele. Irá eu fazendo uma surpresa pra você. Você acredita nisso? Acredito. Ela tava tomando picada de mosquito aqui dentro da tua sala. Eu tô aqui na estrada, mãe. Nem meu melhor, obrigada. É impressionante como a gente consegue confiar nas pessoas depois que a gente gosta delas. Pois é. E aí faz papel de palhaço. Gente, eu não mereço isso, André. Não merece. Ninguém merece isso, gente. Pode ser a pior pessoa do mundo. Ninguém merece isso. Bom. Parece que a história acabou, né? Não, peraí. A gente já tá na merda, né? Já fizeram de tudo com a gente. A gente podia, talvez, dar um troco. Dar um troco, mas... Aqui, agora? É, o que você acha? Você acha que seria uma boa ideia? Eu acho ótimo você.